Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Kátia Monteiro do Blog Lion Vegan e hoje eu vou mostrar para vocês essas delícias aqui que são biscoitos que eu acredito, na minha opinião, que veganos podem comer, tá? Mas antes de falar sobre esses biscoitos, eu vou esclarecer algumas coisas para evitar problema nos comentários, tá bom? Então deixa eu colocar aqui para a gente conversar rapidinho. Bom, a primeira coisa que eu quero deixar bem claro é que eu não uso produto de nenhuma empresa que faz testes em animais, nem cosmético, nem produto de limpeza, nem biscoitos, nada. Se eu descobrir que faz testes em animais, eu posso gostar como for. Eu já deixei de usar cosméticos que eu adorava, que eu achava que minha pele ficava linda. Eu deixei de usar porque a empresa passou a fazer testes em animais. Muitas vezes acontece da empresa não fazer testes em animais e depois ela é vendida para a empresa que faz testes. Quando eu descubro que isso aconteceu, para mim acabou. Eu nunca mais uso produto dessa empresa, tá? E outra coisa que eu quero deixar bem claro, todas as empresas que eu vou mostrar aqui, os produtos dessas empresas, eu não estou ganhando nada para falar desses biscoitos, tá? Antes de fazer esse vídeo, eu fiz uma pesquisa para saber se essas empresas fazem testes em animais e eu visitei sites e blogs de veganos para descobrir alguma coisa, se elas fazem testes. Então, por isso que eu estou apresentando, mas pode ser que uma dessas empresas de repente seja vendida para outra empresa que faz testes ou ela passe a fazer testes, principalmente se ela for vender os produtos na China. A China exige que faça testes, então muitas empresas passam a fazer testes. Então, a culpa não é minha se de repente essas empresas passarem a fazer testes e eu estar falando aqui. Se eu souber que faz testes, eu nunca mais compro o produto, nem divulgo no meu blog e nem aqui no canal, tá bom? Quero deixar bem claro isso. Outra coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que esses biscoitos que eu vou mostrar aqui hoje, alguns veganos não comem hipótese alguma, porque diz que contém, que contém não, que pode conter, vamos dizer, pode conter ovos, pode conter leite. Eu vou explicar rapidinho para vocês sobre essa questão do pode conter. Eu tenho um vídeo aqui no canal, eu vou deixar um card aqui para vocês visitarem esse vídeo que eu falo sobre essa questão de como ler rótulos, para você saber, se você que é vegano, se você realmente pode comprar o produto ou não. E aí eu explico direitinho, mas eu vou falar rapidinho aqui. Quando diz pode conter, significa que pode ter acontecido a contaminação cruzada. O que é a contaminação cruzada? Quando, por exemplo, essa empresa aqui, ela faz os biscoitos com leite, pode ser que ela use a mesma máquina para fazer os biscoitos sem leite. Então o que é que tem? Fragmentos de leite, ou então fragmentos de ovos, ou fragmentos de qualquer outra substância. Então eles têm que colocar isso, porque tem pessoas que são alérgicas a leite e ovos. Então diz, pode conter, mas significa que são apenas fragmentos. Tem veganos que não comem de jeito nenhum, mesmo que saibam que só tem fragmentos, tá bom? Mas eu como, tem outros veganos que comem. Isso é uma polêmica, vai de cada vegano. Eu não critico os veganos que não comem e espero que também não me critiquem. Bom, mas vamos lá. O primeiro que eu vou mostrar é o da Balduco. Aqui, eu encontrei esse aqui, ó. Ih, vai ficar pelou. Ao contrário, mas tudo bem. É o de brigadeiro. Pro vídeo não ficar muito longo, eu vou ler só a parte do pode conter, tá? Não vou ler os ingredientes todos. O que significa pra gente é o que pode conter. Pode conter e não o que contém, tá? Eu vou dar só um exemplo. Esse primeiro aqui e depois eu só vou ficar lendo o pode conter pra vocês entenderem, tá bom? Olha aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Contém. O que é que contém? Contém alérgicos. Dois pontos, né? Alérgicos. Contém derivados de trigo e de soja. Só isso. Contém derivados de trigo e de soja. Não está dizendo que contém leite, nem ovos, nem nenhuma outra coisa de origem animal, ok? Contém só derivados de trigo e soja. Pode conter. Significa que pode ter acontecido aquela contaminação cruzada que eu já expliquei. Certo? Só fragmentos. Porque foi feito numa máquina que tem leite ou ovos e tal. Pode conter. O que é que pode conter nesse? Pode conter... Centeio, cevada, aveia, amendoim, amêndoa, avelãs, castanha de caju, castanha do Pará, gergelim, leite de vaca, nozes e ovos. Pode conter. Entendeu? Então, pra mim, um vegano pode comer isso aqui. Eu. Eu, vegana. Mas tem vegano que não come, tá bom? Mas tem vegano que come, igual a mim. Porque são só fragmentos de ovos e leite. Então, essa aqui é uma opção. É uma delícia esse aqui. Eu vou abrir pra mostrar rapidinho. Ai, onde é que abre aqui? Ai, eu gosto muito disso, ó. Aqui, olha. Cheirinho delicioso, ó. Bem crocante. Muito gostoso. Então... Não vou comer todos, não. Senão, o vídeo vai ficar enorme. Depois eu vou comer. Então, tem esse aqui de brigadeiro. E tem também o de chocolate e o de limão da Balduque. E eu acho que tem outros da Balduque também. Mas que eu lembro que tem o de chocolate e o de limão. Que a gente que é vegano pode comer. Porque pode conter. Não contém leite nem ovos. Bom, agora eu vou mostrar pra vocês o campeão. O que mais tem biscoitos pra gente que é vegano. É a richester. É a richester, gente. Esse amore. Esse amore é uma delícia. Tem esse amore. Tem esse de limão. Ó, é uma delícia. Ah, não. Esse eu ainda não provei, não. Esse eu vou provar aqui. Eu tô confundindo com o da Balduque, que é uma delícia também. Eu vou provar esse aqui agora com vocês. Não, eu tô confundindo com o da Balduque. Isso também é uma delícia. Esse aqui, ó, é mousse de limão. Ó, que delícia. E tem, olha só que legal. Tem esse, que é um recheado. E tem ele na versão grande. Ó, tem esse amore também de chocolate. Tem ele na versão grande, assim, como esse aqui. Tá bom? Escureito. E mais, olha só. Ó, caiu. Eu vou ter que pegar. E aqui, o escureito. Escureito. O escureito também não tem. Eu vou ler pra vocês o rótulo, pra vocês terem certeza, tá bom? Olha quantas opções. Tem mais um aqui? Não. São essas, tá? Eu não sei se eu leio o rótulo. Acho que vai ficar muito longo esse vídeo. Vou ler aqui o escureito pra vocês. O escureito com recheio de baunilha. Delícia. Deixa eu ler aqui, rapidinho, pra vocês. Escureito. Contém derivados de soja e de trigo. Pode conter. Agora o que interessa pra gente. Pode conter. Não, o contém também interessa. Mas vamos nessa aqui. Pode conter aveia, centeio, cevada e leite. Pode conter. Não contém. Pode conter. Ok? Contaminação cruzada. Beleza? Escureito. Que é o biscoitinho recheado. Eu vou abrir pra mostrar. Contém glúten. Não vou ler a parte de contém, que não tem. Vamos pro pode conter. Pode conter aveia, centeio, cevada e leite. Eu mostrei esse, nem lembro. Mas, às vezes, eu já li pra consulte. Senão fica muito longo. É aqui. Sabor mousse de limão. Ah, que delícia. Vou provar daqui a pouco. Vamos ver, vamos ver aqui. Deixa eu ler pra vocês. Deixa eu ler. Pode conter aveia, centeio, cevada e leite. Contém. Vou até ler o que é que contém. Contém alérgicos. Contém derivados de soja e de trigo. Só. Contém derivados de soja e de trigo. Pode conter aveia, centeio, cevada e leite. Pode conter. Aqui, amore. De cabeça pra baixo. Amore. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar. Agora, essa delícia aqui. Esse é o meu preferido. Esse é o meu preferido chocolate. Contém derivados de soja e de trigo. Pode conter aveia, cevada e leite. Aveia, cevada e leite. Certo? Esse aqui é delícia também. É amore de chocolate. Que é o biscoito recheado de chocolate. É uma delícia isso aqui. Vamos lá. Contém alérgicos. Contém derivados de soja e de trigo. Pode conter aveia, centeio, cevada e leite. Eu vou abrir. O de limão. Tá bom? Tô esperta. Vou provar. Vou provar agora. Hum. Muito delicioso. Gostinho de limão. E bem docinho ao mesmo tempo. Sabe? Azeidinho quando eu... Hum. Perfeito. Crocante. Caramba, como é bom. Ó. Ai, peraí. Ah, não dá. Tá dando muito reflexo. Ó. Delícia. É aprovadíssimo. Mousse de limão. Amei. Hum. Amei acabar hoje. Outra opção. Pit stop. Pit stop. E esse pit stop tem uma outra versão do integral. Que tem, acho que, semente gergelim. O que é que eu gostei nesse pit stop? Pit stop. Ele vem, ó. Pequenininho. Vem vários... É... Ó. Você pode levar na bolsa. Super prático. Pra gente que é vegano. Que às vezes não acha, né? Um lugar pra... Às vezes a gente não acha um lugar pra comer, ó. Leve isso aqui na bolsa. Esse aqui é integral. Eu achei bem gostoso. E olha que eu não gosto de coisa muito integral. Eu não gosto. Achei bem gostoso. Deixa eu ler. Deixa eu achar aqui. É... Contém... Contém derivados de trigo. Só isso. Contém derivados de trigo. Pode conter derivados de aveia, soja, centeio, cevada, coco, amendoim, castanha de caju, leite e ovo. Pode conter. Todos os outros do pit stop. Não compre, porque tem leite se você é vegano, tá? Tem mesmo. Tem escrito contém leite, tá? Esse aqui não. Eu achei super prático. Amei as embalagens. E eu adorei. Ele é muito crocante. Amei, amei. Olha. Cheirinho muito gostoso. Olha como ele é. Bem gostoso. Eu amei. Bem gostoso mesmo. Salgadinho. Hum... Hum... Não vou comer só. Deixa eu ver. Certo? Pit stop integral. E tem o outro também lá com semelhante de agilhinho. Também a gente pode. Esse é o último dos recheados, que é o chocoresco da vitarela. A vitarela, infelizmente, a maioria não serve pra gente. Eu só achei esse chocoresco. Eu acho que tem mais um da vitarela, mas eu não lembro não. Tá? É... Vamos lá. Vamos ler. Pode conter leite. Só isso que tem escrito aqui, ó. Contém glúten, alérgicos. Contém derivados de soja e de trigo. Pode conter leite. Eu tenho que mostrar pra vocês. Olha só como ele é escuro. Eu amei, amei. É uma delícia isso aqui. Gostei um forte de chocolate, sabe? Muito show. Chocoresco. Devia ser deliciesco. E não chocoresco. Chocoresco. Devia ser deliciesco. Ó. Esse é o escureço da richester. A richester, gente, é o que mais tem opções pra gente que é vegano. Eu descobri que é a Marilã também. E tem o outro, a Balduco. A Balduco também tem bastante, tá? Tem muita opção. Eu mostrei só um e falei dos dois, né? Mas tem mais. Tem mais da Balduco. Ó. Não sou bom. Tem mais algum? Ah, esse é o meu preferido. O meu preferido é esse. Amor de chocolate. É o meu preferido da richester. Ó. Bem crocante. Hum. Hum. É delícia demais. Hum. 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 Muito bom. Hum. 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 Faltou esse. Ai. Eu tô muito desastrada. Esse eu não vou nem morder Que eu vou me sujar toda Mas é uma delícia também, ó Amore Também é uma delícia Também dos recheados É meu preferido também Eu gosto muito de chocolate puro Eu esqueci também de mostrar o escureto Ó, que delícia Bem escuro, ó Do jeito que eu gosto, ó Delícia Não vou morder esse recheado Eu sei que vocês estão pensando Ah, mas e o biscoito Maria e o creme crack O vegano não pode comer biscoito Maria Nem creme crack, não é isso? Ah, será? Será? Era ele Tcharam! Tcharam! Ó, tem da Marilã Mas eu quero dar uma boa notícia Se você não gostar, eu gosto Eu gosto muito da Marilã Mas se você não gostar Tem outras marcas também Maria E desse aqui, ó Da... E creme crack É tipo creme crack Derrubeu outro biscoito Bem crocantezinho Eu gosto dele Deixa eu mostrar agora esse aqui A textura, né? Pra vocês verem A cor Também é um cheirinho muito bom Eu acho muito crocantezinho Eu gosto Eu não gosto daquelas biscoites bem queimados Creme crack Tem gente que gosta Eu odeio aqueles biscoites creme crack Que é queimadão, ó Ele é clarinho Eu adoro Mas ele é na medida certa Um cheirosinho muito bom Eu gosto Pra passar o patêzinho aqui também de amendoim Muito bom Bom, gente Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado dessa sugestão De biscoitos para veganos Deixando bem claro que alguns veganos não comem, tá? Como eu já expliquei Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostaram, lembra de dar meu joinha Compartilhem com seus amigos E se não se inscreveu no canal Se inscreva, tá? Beijo E tchau, tchau